Eu tô muito chateada porque eu queria tirar foto com elas e a Nicole não queria deixar. Então a Nicole é realmente como a suspenso. Como usa? Hashtag drama. Deixa eu ler a roupa, porque eu tava com frio e só tinha isso aqui pra eu botar aqui na rua. Então, peraí, não, eu tô parecendo aquele hair stylist, né, do One Direction. Tô sim. Tá, não. Como que é o nome? É o stylist, né? A stylist. Ela me lampeu. Olha que stylist. Priscila sendo vestida pelo seu irmão, pelos amigos, pela assessoria. Olha, gente, ela vai ter um novo estilo agora. E agora? Não, já tá assistindo. Já. Vai sair tudo na sua cadeira. Vai sair tudo na sua cadeira. Tchau. 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 O que é isso?